Bom dia a todos e a todas, gente. São oito horas e dois minutos, vamos iniciar a aula então. O objetivo da nossa aula hoje é corrigir o caderno de atividade, o capítulo 6, tá? Eu deixei já destacado aí pra vocês e a gente vai iniciar essa correção na página 20. Então vamos lá, gente? Na página 20 tem um desenho aqui de uma simulação de um abalo sísmico, né? Então ele já pergunta de uma forma bem objetiva, defina terremoto e com base nas ilustrações indica os principais elementos que compõem esse fenômeno endógeno. Então aqui, gente, terremotos são tremores, vibrações que se iniciam no interior da nossa superfície e vêm em forma de terremotos nos continentes ou de tsunamis ou maremotos no fundo do oceano. Então são respostas simples, né? Ou quem quiser botar movimentação de placas tectônicas que ocasionam tremores, que ocasionam... Tem mais gente querendo entrar aqui... Que ocasionam tremores na nossa superfície aqui, né, gente? E esses tremores vão originar esses fenômenos que a gente tem aqui, endógenos, quanto a gente pode chamar de terremotos nos continentes e maremotos no fundo dos oceanos. Deixa eu aceitar o pessoal aqui, só um minutinho... Já tá aberto, não sei porque que tá barrando a entrada do pessoal aqui... Deixa eu ver aqui... Tem um galerão aqui esperando entrar aqui... Ah tá, vamos lá... O pessoal entrou agora... Tá todo mundo aí, né? Ó, tá aberto... Ele tá bloqueando naturalmente, mas vamos lá... Então a questão 1, ela pergunta, né... A definição, a pergunta dela é sobre definição de terremotos. Terremotos, eles são fenômenos endógenos, né, que ocorrem no interior da nossa superfície e muitas vezes eles são sentidos nos continentes e eles são chamados de terremotos e no fundo dos oceanos eles são chamados de maremotos ou tsunamis, tá? Maremotos e tsunamis tem o mesmo conceito aí, tá? Tsunami é uma palavra de origem japonesa, né? E na questão 2, gente, nós temos aqui o terremoto é registrado na região do Rio de Janeiro. Nós sabemos que o território brasileiro é um território de estabilidade geológica, mas em algumas ocasiões pode ocorrer, né, o... Pode ocorrer essa vibração dentro do território brasileiro, mesmo sendo um território de estabilidade geológica. Veja lá, vamos lá para a questão A. A escala mais utilizada para determinar a magnitude de... A magnitude de... Cadê? Ou intensidade de um terremoto é a escala Richter, que foi desenvolvida por Charles Richter. Em 1935, escrita em graus, ele começa com um a cada grau, ele tem uma intensidade dez vezes maior do que a anterior. Reparem, né? O tremor no Rio de Janeiro foi de quantos graus na escala Richter? De acordo com o texto ali, foi de quatro graus. Está aqui destacado aqui para vocês, tá, gente? Na letra B, não estando o Brasil em uma área milítrofe entre placas tectônicas, que explicações científicas podemos fornecer e justificar a ocorrência de tal tremor? Veja bem, o tremor não ocorre apenas nos limites de placas. Eles podem ocorrer, e ocorreu, um pouco distante do território brasileiro. Porém, chegou uma vibração até o nosso território e naquela área onde está o território do Rio de Janeiro. E ali teve uma vibração e ele ali foi sentido em uma pequena escala. A escala de quatro graus não tem muita destruição, quase nenhuma, na superfície. Pode-se registrar em alguns locais alguns tremores, mas bem leves, tá? Então, o que a gente pode justificar nessa resposta aqui, nessa pergunta? Que o tremor não foi no território do Rio de Janeiro, o epicentro não foi ali. Foi um pouco distante, a vibração chegou até lá. Então, aqui tem uma resposta mais técnica. Se vocês quiserem escrever de uma forma mais objetiva, o tremor não ocorreu exatamente, o epicentro não ocorreu exatamente no território do Rio de Janeiro. Foi sentido ondas vibratórias que esse tremor provavelmente deve ter ocorrido a milhares de quilômetros daquela onde está o território do Rio de Janeiro. Então, essa seria uma resposta mais objetiva, tá? Se quem tiver dúvida, vai me perguntando aí, viu, gente? Por favor, ou escreva no chat ou abre o microfone, relata aí a dúvida aí pra mim, por favor. Na questão três, nós temos um mapa, né? Propagação de ondas e regiões mais atingidas pelo tsunami de 2004. Olha só, essa região todinha ali no sudeste asiático, mais ou menos, no sul da Ásia, parte do leste da Ásia e noroeste da Oceania. Então, olha onde está esse pontinho vermelho aqui, onde foi sentido aquele tsunami com mais violência, né? O mapa a seguir mostra o epicentro do terremoto que gerou um tsunami na região do Oceano Índico em 2004. Sabe-se que os terremotos são tremores naturais da crosta terrestre que se propagam por meios de vibrações, as quais podem ser percebidas diretamente com sentidos ou por meios de instrumentos. São consequências da liberação imediata da energia aplicada à rocha. Vamos ver aqui o que é a resposta aqui, gente. Aqui tem um mapa, né? Justifique quais as localidades citadas apresentam a maior ou menor energia de onda dos tsunamis 2004, da cidade do Cabo e Colombo. Colombo, no Sri Lanka, está mais próxima do epicentro, então ali é mais forte. A cidade do Cabo está mais afastada, então a presença desse tsunami foi mais fraco, tá gente? Então, Sri Lanka mais forte, né? Por estar mais próximo. E a cidade do Cabo fica lá no sul do continente africano. Ele chegou até lá, mas de uma maneira mais leve, mais suave, mais amena, tá? Então, essas duas diferenças. Se vocês observarem aqui, deixa eu só mostrar pra vocês a localização dessa área aqui, ó. Sri Lanka aqui, ó, bem próximo do epicentro, tá vendo? Cidade do Cabo aqui, ó. Mas, ó, olha as vibrações onde chegaram dessa tsunami. Foi até o sul do continente africano, ó. E pegou toda essa área aqui. Olha o raio de atuação desse tsunami em 2004. Lógico, por Colombo, que é a capital de Sri Lanka, que está mais próximo geograficamente aqui do grande tsunami, foi muito mais forte aqui do que aqui. Então, Colombo mais forte, cidade do Cabo mais fraca, né? Então, vamos levar isso aqui. O que daria pra responder vocês observando o mapa e identificando os dois locais que eles estão relatando aqui no mapa, ó. Colombo aqui e a cidade do Cabo aqui na África do Sul, tá? Então, se o tsunami chegar aqui, foi com muito mais força do que essa área aqui. Então, dá pra gente responder tranquilamente uma questão dessa. Observando o mapa, lógico, né? Porque se não tivesse o mapa ali, seria muito difícil responder essa pergunta. Vamos lá, observe os dados. Agora, a gente está na página 22. É, já estou viajando, estou na página 20, não, 22. Agora, página 22, tá, gente? Vamos lá. Observe os dados e leia o texto a seguir sobre dois abalos sírdicos ocorridos no Haiti e no Chile. Repare, Haiti em 2010, 12 de janeiro de 2010, e no Chile, 27 de fevereiro do mesmo ano, né? Então, repare, 230 mil mortes no Haiti, 723 no Chile. Pessoas expostas aos tremores violentos, 847 mil lá no Haiti. Pessoas expostas a tremores muito fortes e severos, mais de 2,5 milhões no Haiti e 12,7 milhões no Chile. Então, reparem aí as comparações desses dois. Ah, se eu posso voltar na questão 3? Posso? Posso sim, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui na questão 3, gente. Quer que eu explico, Arthur? Ah, só para tirar o print. Beleza. Olha lá. A hora que você terminar, você fala para seguir aí. Beleza, Arthur. Vamos lá. Questão 4, voltando à questão 4. Olha, o terremoto no Chile foi um exemplo de mergulho de uma placa de Nazca no Oceano Pacífico, para debaixo de outra da Sul-Americana. O terremoto do Haiti foi um deslizamento lateral entre placas, a Caribeia e Norte-Americana, em uma fronteira conhecida como zona de falha Enriquilho-Planteiguerden. Além disso, no caso do abalucismo do Chile, apesar de ter magnitude 8,8, seu hipocentro foi no mar, a 35 quilômetros de profundidade. Do Haiti, foi menor, 7 pontos na escala rígida. Foi a 10 quilômetros da superfície, então mais próxima. O hipocentro é o ponto de ruptura inicial, onde ocorre de imediato o grande abalo. Reflita sobre os possíveis fatores associados ao fato de haver maior número de mortes no Haiti do que no Chile. Aqui, o texto já responde. A do Chile, ela foi mais distante, o hipocentro, a 35 quilômetros de profundidade. Já no Chile, foi mais próximo da superfície, a 10 quilômetros. Então, o que é o contrário, né, gente? No Haiti, foi a 10 quilômetros da superfície, mais próximo onde vivem muitas pessoas, onde nós temos muita concentração, uma elevada densidade demográfica. Já a do Chile, foi mais distante, foi no fundo do oceano, em uma área que é menos povoada, pelo menos próximo ao hipocentro. Então, a resposta mais objetiva para vocês aí. O hipocentro, lá no Chile, ele ocorreu, por exemplo, a 35 quilômetros de profundidade. Então, está mais distante onde nós temos uma concentração maior de pessoas, ao contrário do Haiti. Então, verifica-se isso. Às vezes, um terremoto pode ter uma magnitude muito mais pesada do que o outro, porém, vai depender de onde ele ocorreu. Onde foi o hipocentro, primeiro o choque e depois o epicentro, onde foi sentido. Então, muitas vezes, aquele lá do Haiti, onde vive mais de 2,5 milhões de pessoas, então, nas proximidades, ali ocorreu o epicentro, onde foi sentido. E ali é uma região pobre, com edificações que não estão preparadas para receber uma grande vibração e força e tremor que vem do interior da Terra. No Chile, por estar um pouco mais distante onde ocorreu, as vítimas foram menores. Os danos humanos e materiais foram menores. Beleza? Aqui, a gente vai falar de... Observe a imagem de um evento natural ocorrido na cidade de Hiroshima, no Japão. Olha lá. Que tipo de movimento de massa a imagem apresenta? Justifique um fator potencializador da ocorrência desse evento. Então, gente, olha lá. Quando a gente fala escoamento de massas, a gente está falando de agentes exógenos. No Japão tem terremotos também, mas ali ocorreu o quê? Em uma área íngreme de morro, a chuva, grande parte das águas das chuvas, partes delas se filtraram e outras delas escorreram na superfície. Por isso que a gente chama... E ocorreu ali um deslizamento de massa, como a gente chama, movimento de massa. E gerou essa tragédia aqui, um grande impacto ali. Um escoamento que é um movimento de massa com propriedade de fluido lento ou rápido. Vai depender do momento, da força desse agente erosivo, que é a chuva. A ocupação em áreas inclinadas potencializa a ocorrência desse movimento. Então, esses movimentos ocorrem com mais frequência, onde pessoas ocupam em áreas inclinadas, em morros. Ah, mas japonês mora em morro? Mora, porque a disposição do relevo lá no Japão, a maior parte dele é montanhoso. Só que é diferente quando a gente faz uma comparação de formas de ocupação aqui no Brasil. Mesmo tendo um planejamento maior e melhor lá, também eles estão vulneráveis a tragédias ocasionadas por movimentos de massa. Movimentos de massa são esses escorregamentos de massa, o deslizamento de terra, que a gente conhece mais popularmente falando aí. Então, essa questão é fácil de responder também, não é? Vamos lá para as objetivas agora. Eu estava ontem com a segunda série. Eu vou iniciar com vocês fazer treinamento como estudar para questões objetivas. Eu, particularmente, acho as questões objetivas mais difíceis. Porque, muitas vezes, a gente fica em dúvida em duas alternativas ou mais. Então, muitas vezes, na hora da gente for responder, a gente se precipita. Então, reparem aqui nessa questão. Essa questão, se bem que é de relacionar as alternativas, as quatro afirmações aqui que seguem serão correlacionadas aos seguintes termos. Um está relacionado ao vulcanismo. Dois, a terremoto. Três, a epicentro. E quatro, a hipocentro. Vamos lá. Na letra A. Os movimentos de placas tectônicas geram vibrações que podem ocorrer com contato entre duas placas. Tectônicas. Olha essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Vibrações, vocês sabem que já está relacionado a terremotos. Mas, claro, terremotos ou tsunamis, né? Vamos lá. Pode ocorrer um contato entre duas placas tectônicas. Onde ocorre o contato, ó. Onde ocorre o contato, o choque, a gente chama de hipocentro. Marquem aqui, ó. Sinalem essa alternativa aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu botar umas dicas para vocês aqui, tá, gente? Vamos lá. Ó, tá vendo aqui, ó. Contato entre duas placas tectônicas. Aqui é o local do hipocentro. Onde se chocou as duas placas. Não é muito fácil entender isso aqui. Mas a gente que tem um pouquinho mais de experiência, eu já botaria aqui, ó. O quatro aqui, né? O quatro na letra A. Vamos lá. Na B. Com o lento movimento de placas litosféricas, da ordem de alguns centímetros por ano, tensões vão se acumulando em vários pontos. Ó, tensões em vários pontos. Tá vendo? Ainda não dá para a gente entender que bem direito qual seria a alternativa. Principalmente perto das suas bordas. As tensões se acumulam lentamente, deformam rochas. Quando o limite, quando o limite da resistência das rochas é atingido, ocorre uma ruptura. Essa palavra a gente já começa a entender. Gerando vibrações, ó. Aí a gente sabe que aqui, isso aqui seria os terremotos, tá? O terremoto, ele gera vibrações. São alguns termos aqui que a gente pode matar a questão, né? Então, a gente já mataria essa questão? Não, porque vocês ficariam em dúvida entre A e a E, não é? Olha lá. Vamos lá. A partir do ponto onde se inicia a ruptura, há uma liberação de tensões acumuladas, que se protejam da superfície das placas. Então, há três, que seria o epicentro, onde foi sentido. A partir do ponto que se inicia a ruptura. Há liberações de tensões acumuladas. Essa liberação de tensões acumuladas é onde está ocorrendo o tremor, o epicentro. Então, ó. Dá pra gente matar uma questão já aí, ó. É a letra E. Né? Então... A gente já mataria a questão aí, que seria a letra E aqui. Beleza? Eu sei que não é muito fácil de ir nisso, mas toda vez que vocês estiverem se deparando com questões para relacionar as afirmativas, vocês vão eliminando ou vão enumerando para vocês facilitarem a resposta. Vamos ali para a pergunta 7, ó. Na pergunta 7, nós temos o mapa, né? Suscetibilidade aos movimentos de massa. O que isso quer dizer, ó? Suscetibilidade ao movimento de massa. Onde estão mais vulneráveis a ocorrer deslizamentos de terra. O mapa a seguir forma os locais maiores e menores ricos de movimentos de massa no Brasil. Então, vamos ver o que ele quer aqui, ó. Levando em consideração a combinação de fatores como declividade. Quanto maior a declividade, maior é a suscetibilidade. E quanto maior o local índice de chuva, também maior. E vice-versa, né? Menor declividade, menor índice de chuva, tem menores possibilidades de ocorrer movimentos de massa. Então, a gente já começa a entender isso aqui. A que conclusões podemos chegar sobre as áreas mais suscetíveis? São aquelas áreas mais íngremes e com clima úmido e chuvoso. Onde chove mais e tem áreas mais inclinadas, mais íngremes, elas estão mais vulneráveis a ocorrer movimentos de massa. Então, é fácil, né, gente? Então, as áreas ali que estão assinaladas aqui, ó, muito altas. Reparem que pode ter certeza que são áreas que chovem muito e áreas que têm declives também. Apesar da Amazônia ter muita planície, lá tem áreas também que estão suscetíveis a escorregamentos de massa, tá? Depende da inclinação do terreno. Quanto maior for a inclinação e maior for o índice de chuva, maiores serão as possibilidades de ocorrer um tipo de deslizamento de massa ou movimento de massa. Então, é assim que vocês têm que entender aí, beleza? Olha lá, essa aqui caiu no Enem, ela precisa ter algum suporte técnico. É uma questão de grau de dificuldade médio. Olha só, aqui a gente tem uma área de declive, tá vendo? E ocorreu aqui um deslizamento de massa. Reparem que as vegetações aqui, elas foram retiradas, a maior parte delas. Ficaram algumas, lógico. Então, o solo ficou desprotegido. Isso caiu no Enem, vamos lá. O esquema representa um processo de erosão em encosta. Olha aqui, olha o processo de erosão aqui, tá vendo? Todas essas linhas aqui são processos erosivos que vão jogando a massa aqui, os sedimentos aqui no sopé da montanha, tá vendo? Então, olha aqui o solo desprotegido, vem a chuva que aumenta a possibilidade de agir de forma erosiva aqui. Vamos lá. Que prática realizada por um agricultor pode resultar em uma aceleração desse processo? Ah, plantio direto, não. O que seria o plantio direto? No plantio direto, eles usam técnicas para diminuir os impactos erosivos, tá? Aí está a dúvida de muitos de vocês aqui. Para muitos de vocês, plantio direto é você queimar, tirar a vegetação e plantar diretamente. Não é esse tipo de técnica usada. O plantio direto, por isso que eu acho uma questão de dificuldade média, tá? O plantio direto é um tipo de plantio que se maneja o solo, né? Sem uso de máquina, sem compactação do solo. Então, é uma forma assim mais sustentável. Não é... Não vai... Não estou dizendo que não vai ocorrer nenhum tipo de erosão. Vai, mas não de uma forma acelerada igual está lá. Então, para vocês entenderem o que é plantio direto, não é você queimar a vegetação ou desmatar e plantar diretamente. Não é esse sentido, tá? O sentido aqui é um uso de técnicas onde se remove menos o solo, usa menos máquinas, compacta menos o solo. É uma técnica, assim, positiva, tá? Associação de culturas, não. Porque se você tem uma cultura e vai plantando outra próxima a ela, para rotatividade, isso vai diminuir o processo de erosão, não aumentar. A implantação de curvas de níveis, também não. Curvas de níveis, de níveis, são técnicas usadas em áreas morradas justamente para plantar de forma perpendicular à descida, à declividade do morro. Então, não seria essa forma que iria acelerar. A aração do solo, no topo, lá em cima, do vale, né? Do topo ao vale, lá em cima, no topo da montanha, até lá embaixo, no vale. Quando a ara, você passa a máquina, você muitas vezes gera uma compactação do solo, e isso pode acelerar o processo de erosão. E terraceamento também não, porque é uma técnica que retém a água, reduz a erosão causada pela chuva. Então, a letra D seria... É uma questão de grau de dificuldade médio aqui, tá? Não seria muito fácil. Eu acredito que muitos de vocês aqui poderiam confundir com a letra A. Estou errado? Manda um retorno aí para mim. Quem acha que poderia ser a A também? Pela forma, pelo nome, pelo termo, plantio direto. Muitos acham que é a desmata e planta diretamente. Não é isso, tá? É uma técnica até positiva. É lógico que todas essas aqui vão gerar um tipo de erosão, mas qual que vai ser mais acelerado aqui vai ser a aração do solo. Com certeza, tá? Repara que outro problema aqui de ordem antrópica, né? A superfície terrestre encontra-se... Gustavo, talvez... É verdade, Gustavo. Eu pensei em vocês aqui na letra A, né? E a letra B também. Associar cultura, você plantar intensamente, pode desgastar o solo. Mas a aração do solo, quando arar, você passa o trator lá. A ara, muitas vezes, ele compacta o solo. E isso aí aumenta a possibilidade de erodir o solo, tá? Vamos lá para essa questão 9. Pelas... A superfície terrestre encontra-se permanente evolução. Algumas mudanças que ocorrem são imperceptíveis de observação em escala temporal humana, enquanto outras podem ser facilmente verificadas. É o caso desse desenho aqui. Como a percebida, né? No desenho ali. Pelas características visualizadas, é correto afirmar que essa encosta está submetida ao seguinte processo físico geográfico. Movimento de massa lento. Olha só. Primeiro a declividade. Segundo, retirou a vegetação, deixou pouca. O solo está desprotegido. Vem a chuva, a água começa a escoar, desce e começa a gerar estragos aqui. Tá vendo? Então, movimento de massa lento. Erosão fluvial? Não. Erosão fluvial vem de rio. Aqui em cima não está descendo nenhum rio. Essa água aqui é uma saturação da água em um determinado local, tá? Não é o rio que está trazendo. Falhamento normal? Não. Isso aqui não é o normal. O homem que produziu isso aqui. Então, não é um fator natural isso aqui. Esse falhamento vem de falhas geológicas naturais. Não. Desmoronamento, vocês poderiam até cair nessa alternativa aqui. O desmoronamento não teve o escorregamento lá de cima. Ele começou aqui, ó. Se infiltrou aqui e começou a gerar problemas aqui, ó. Tá vendo? Mais aqui no sopé, tá vendo? Deslizamento? Ainda não, mas é bem provável que no futuro isso poderá ocorrer. Então, deslizamento e movimento de massa lento também vocês poderiam ficar em dúvida aqui. O correto aqui porque se tivesse um estrago maior, igual tá naquela figura anterior, aí ele poderia ser associado a deslizamentos, mas ainda não ocorreu. Mas é bem provável que isso poderá ocorrer no futuro. Letra B pra gente marcar aqui. Essa caiu lá na Universidade de Santa Catarina, tá? O terremoto de tsunami em Samoa e o terremoto da ilha da Indonésia de Sumatra não tem relação, apesar de terem sido registrados no anel de fogo do Pacífico. Vamos lá, gente. Os fenômenos citados em relação com a tectônica de placas apresentam uma série de características, exceto a da alternativa... Por que que a A tá errado? Ó, a B tá ok, a C tá ok e a D tá ok. Vamos lá. A solidificação do magma do interior da Terra com a expansão de gases foi responsável pelos tremores? Gente, não foi a solidificação do magma, foi o choque das placas tectônicas. É lógico que o magma tá ali embaixo, mas solidificar ele se tornar uma rocha, ele se tornar um elemento rígido, né? Uma rocha magmática, ela não solidificou. No interior da Terra ele tá de forma pastosa ainda, porque as temperaturas lá são muito quentes. Então, ó, isso aqui acabou de dar a correção dessa alternativa aqui, ó. Solidificação do magma. Não. Aqui foi a movimentação de placas tectônicas. Corrijam. Toda vez que vocês tiverem que corrigir uma questão, vocês têm uma questão objetiva? Aquela que está errada, você assinala, igual eu vou fazer aqui, ó. Ó, vou assinalar, tá vendo? Peraí, deixa eu pegar aqui minha... Ó, você assinala e escreve em cima dela, ó. Movimentos tectônicos ou placas tectônicas, né? Então, expansão de gases. O que os gases vão ter a ver com tremores e tsunami? Nada. Nada. Muito menos essa segunda alternativa aqui, ó. Expansão de gases. Nem pensar. Não tem nada a ver isso aí. Totalmente errado. Então, corrijam essa parte aqui que vocês vão estudar. Toda vez que vocês estudaram para questões de marcar X ou objetiva, corrijam as corretas. As incorretas, desculpa. As incorretas vocês vão corrigindo, escrevam do lado e vocês vão estudar e reduzir essas dificuldades que muitos de vocês e nós também, eu também tenho em questões objetivas, tá? É uma dica muito boa para vocês. Eu fazia isso muito na minha época de estudante, dava certo. Há uma alternativa de somativas aqui, ó. A respeito dos fenômenos e dos locais relacionados às catástrofes naturais que modificam a dinâmica natural da Terra e que afetam a sociedade, assinale o que for correto. A primeira, a segunda e a terceira tá correta. Vamos ver o que que tá errado aqui, nessa alternativa 08 aqui, ó. O tornado é um fenômeno catastrófico de origem vulcânica? Poxa, que isso? Tá errado. Tornado é um agente exógeno. Ele não tem nada a ver com o fenômeno endógeno que é o vulcão. Tornado não tem nada a ver. Olha que letra linda que eu tenho. É mais bonita no quadro ou aqui? O que vocês acham? Aqui, né? Ó, tornado não tem nada a ver com origem vulcânica. Erradíssimo. Olha as pegadinhas que eles fazem para vocês caírem. Então, muito atento a isso. Cuidado, tá? Isso aí, eles falam, ah, um menino de 15 anos, ele não vai relacionar o fato de tornado com um vulcão que tá em erupção. Às vezes isso pode ocorrer. Tem gente que faz isso, tá? Então, a única alternativa aqui incorreta é a 08. O que vocês vão somar aqui? 1 mais 2, 3. Mais 4, 7. Mais 16, 23. É a soma correta dessa proposição aqui. Então, olha aqui o erro. Assinalei e corrigi aqui do lado. Beleza, gente? Viu como se corrige uma questão objetiva? Vão nas incorretas. Vão nas incorretas. Que é ali que vocês vão aprender o erro. Se você sabe que aquela tá certa, melhor ainda. Mas vamos corrigir o erro das outras? É muito melhor. Tem outra questão aqui, lá de Santa Catarina também. Leia com atenção o que se segue. 1. Tragédias provocadas por fortes terremotos ocorreram no Haiti em janeiro, no Chile em fevereiro e na China em abril de 2010. A intensificação da erupção vulcânica na Islândia em abril de 2010. Aqui, eu já vou destacando que são fenômenos endógenos ocorridos aqui. Terremotos, vulcões. Agora, enchentes no vale do Itajaí. A proposição 2 de 2008. Chuvas concentradas, deslizamentos em Angra do Reis. Então, 1 é endógeno, 2 é exógeno. O primeiro é provocado no interior da superfície. O segundo, aqui na nossa superfície. Sobre os fenômenos da natureza, todas as alternativas estão corretas. Exceto, olha essa palavra que muita gente nem lê na hora de responder e acha que tem que marcar a correta. Ele quer saber, olha, aqui, a incorreta. Vamos lá. Por que a letra C está incorreta? A número 2 indica fatores internos da terra. Ah, gente, essa é fácil, né? Enchentes é interno. Chuvas é interno. Deslizamento de terra é interno. Então, muito fácil. Mais fácil que roubar bala de criança. Vocês não acham? Olha lá, gente. Essa aqui é assim que se mata uma questão. Vão lá, corrigem aqui. Fatores externos. Ou quem quiser falar de forma técnica mais brilhante, exógenos. Então, ó. É assim que se mata uma questão. Corrigindo a incorreta. Então, fácil, né? Essa aqui daria para todos vocês acertarem. Eu acho que ninguém ia errar aí, não. Né? Vamos lá. Usar uma palavra extrema é difícil também. Não é fácil. Vamos lá para a questão 13. A questão 13, ela fala justamente do vulcanismo no mundo, né? Fala de algumas atividades que ocorreram no mundo. Ah, tá. Sandra mandou as mensagens privadas. Beleza. Olha lá. Leia o enunciado da questão sempre, né? Muitas vezes eu passo batido aqui porque eu já li. Mas vocês devem ter feito em casa ler também, ó. No mês de julho, desde o ano 2011, a entrada em erupção do vulcão a 870 km do sul de Santiago, lá no Chile, provocou uma explosão que causou uma coluna de cinzas com uma altura aproximada de 10 km e 5 de extensão. Informou, né? O centro geológico lá do Chile. Esse vulcão, né? De 2.240 m de altitude situa-se nas Cordilheiras dos Andes, uma área de instabilidade geológica, de movimentação de placas tectônicas. A sua grande erupção, sua última grande erupção tinha acontecido na década de 1960. Vamos lá o que ele tá querendo saber aqui, ó. Assinale as proposições corretas. A 1 tá correta. Por que que a 2 está errada? Vamos lá. Olha a pegadinha dessa proposição. Muitos aqui iriam cair, ó. No passado geológico, no passado geológico, deixa eu botar meu lápis aqui. No passado geológico, a movimentação de placas tectônicas deu origem a um dos atuais dobramentos modernos. Concordo, corretamente, como as Cordilheiras dos Andes. E o escudo cristalino brasileiro. Olha a pegadinha aqui, gente. O Brasil não tem... O território brasileiro é um cráton. Não tem dobramentos modernos. Não é um território de instabilidade geológica. Muitos de vocês cairiam aqui porque alguns não têm a paciência de ler a proposição até o final. E olha a pegadinha aqui na última parte da proposição. Escudos cristalinos são áreas de estabilidade geológica. Não tem nada a ver com os movimentos endógenos, muito menos de vulcões. Nós tivemos aqui... Temos áreas de vulcões inativos, mas isso em ocorrência milhões de anos atrás. Então, olha a pegadinha nessa proposição. Alguns de vocês eu tenho certeza que cairia aqui. Por que a 04 está errada? De acordo com o mapa, os continentes mais afetados pelas atividades sísmicas e vulcânicas são o europeu e o africano. É aqui o erro. São os continentes americanos, a parte oeste e o leste do continente asiático. Então, corrijam aqui. Americano e asiático. É uma questão que você... Se você olhar aqui no mapa de cima, algumas pessoas vão ter dificuldade. Mas é só lembrar daquele famoso local, Círculo do Fogo do Pacífico, Oceano Pacífico. A África e nem a Europa está no Oceano Pacífico. Ou estão no Oceano Pacífico. Os dois estão lá no Oceano Atlântico e Índico, o parte leste da África. Lógico que também na Europa e na África nós temos áreas, sim, de atividades vulcânicas. Mas não são os locais mais afetados no mundo. Os locais mais afetados no mundo estão lá no Oceano Pacífico, no anel do fogo do Pacífico. Vamos lá para a décima sexta. Por que ela está errada aqui, a proposição 16? Uma coluna de cinzas citadas... Essa proposição tem uma pegadinha aqui terrível. Muitos de vocês passariam despercebidos. Vamos lá. Uma coluna de cinzas citadas no texto refere-se às lavas materiais rochosos em estado de ebulição. Veja bem. Olha onde está o erro aqui, gente. Imperceptível. A coluna de cinza, quando sai a coluna de cinza, geralmente não sai aquelas erupções de lavas. As lavas são materiais rochosos em ebulição. Está derretido. Quando se for para a superfície, elas vão se resfriar e vão se formar ali rochas magmáticas. Mas o que o texto falou ali foi uma grande fumaça de cinza, uma explosão. Não teve uma ocorrência de lavas. O erro aqui, covarde com vocês, tá? Porque é muito difícil vocês identificarem esse erro aqui, essa falha nessa questão aqui, tá? Por quê? Ah, todo vulcão tem lava. Errado. Nem todos os vulcões espelam lavas. Qual a diferença do magma para lava? O magma é esse mesmo material, mas está no interior da superfície. Quando ele sai para a nossa superfície, ele se transforma em lavas. Não é larva e nem lavra, é lavas, né? Esse material pastoso que vai se resfriar e ali vai se transformar em uma rocha magmática. Essa aqui estava difícil de perceber mesmo, tá? Mas o erro está aqui. Na proposição 32. A pegadinha está na última palavra desse contexto aqui, ó. De acordo com o texto e com o mapa, grande parte dos terremotos dos vulcões está localizado no Círculo do Fogo do Índico. Ah, olha a pegadinha aqui, ó. Que sacanagem com vocês, não é? Mas isso ocorre, tá? Em Enem, em provas que vocês farão, na prova do tio Enzo, que ele vai derrubar vocês. Então reparem, ao invés de Índico aqui, é Círculo do Fogo do Pacífico. Olha a pegadinha aqui, covarde com vocês também. Por isso que é muita tensão. Não adianta ter pressa para responder uma questão achando que acertou. Vocês têm que ler, reler. Às vezes tem alguma pegadinha aí. Essa pegadinha muitas vezes é imperceptível. Você ouviu falar Círculo do Fogo. Ah, lógico, é. Com certeza. Mas não acabou. Aqui, ó. Esse Círculo do Fogo está no Índico? Nunca. Ele está no Pacífico. Então, cuidado. Tá vendo como se corrige uma questão objetiva? É dessa forma. Estudem dessa forma que eu não vou ser assim tão... Poxa, chegar a ter uma... Ah, nunca mais ninguém vai errar uma questão objetiva. Mas vocês vão reduzir muito os erros. Erros, às vezes, banais que poderiam ser evitados por questão de atenção e correção das incorretas. Eu faço isso, fazia muito na minha vida estudantil. E até hoje, como professor, quando eu vou corrigir uma questão igual a corrigir com vocês, eu li uma por uma para mostrar para vocês onde estava ali o erro da questão. Então, até eu, se eu não tivesse lido com muita atenção, poderia passar despercebido. Círculo do Fogo. Falei, ah, Círculo do Fogo. Beleza. Não vi o Índico. Tem esse Círculo do Fogo no Oceano Índico. É lá no Oceano Pacífico. Então, a tensão tem que ser, assim, intensa. Olha só, uma questão técnica essa 14. Eu achei ela, sim, um pouco difícil para o nível de vocês de primeira série, mas dá para a gente perceber algumas coisas aqui. Examine com atenção a fotografia a seguir. Aqui nós temos uma área de encostas, declives e um vale aqui no fundo. O vale aqui, essa parte aqui mais rasa e as partes de morros aqui ao lado. Tem dois morros e uma área mais plana aqui embaixo. É um vale. Então, vamos lá. A letra B é correta. Uma das vertentes do vale, vertentes são os pontos mais altos, tá? Se mostra menos sujeito aos processos erosivos. Sim, ó, essa aqui. Por que que aqui ela tá menos sujeita ao processo erosivo? Eu queria alguém respondendo para mim aí. Quem quiser responder, abre o microfone ou escreve no chat. Se não souber, fala. Não sei. Eu dei a dica aqui, ó. Tô com um cursor nele. Por que que essa área aqui... Porque tem mais planta? Oi, não ouvi. Tem mais plantação? Muito bem. Quem falou? João Pedro. João Pedro. Parabéns, João Pedro. Essa área aqui, ó. Ela tá protegida naturalmente por vegetação. Olha a visão aqui, ó. Olha a visão. Essa tá, essa não. Então, olha só. Uma das vertentes aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó. Se mostra menos sujeita aos processos erosivos. Pode ocorrer, mas em muito menor intensidade do que essa. A resposta correta é essa aqui. Agora, vamos consertar as incorretas na letra A. O que que tá errado aqui? É uma... Não é fácil, tá? Essa aqui eu acho uma... Uma alternativa difícil de ser analisada. Principalmente pra quem não tem experiência. A área fotografada por não apresentar floresta de galeria... Olha aqui, ó, gente. Ela apresenta... Olha só. Uma das áreas. Pera aí. Ó. A área fotografada por não apresentar floresta de galeria, possui uma nítida tendência que se verifique em intenso processo de erosivo. Veja bem. Essa aqui tá, ó. A floresta de galeria próximo ao rio aqui, ó. Então, ele botou a área fotografada. Então, toda a área não está coberta por uma floresta? Olha aqui como você poderia matar essa questão. Ó. Essa tá incorreta. Então, a palavra não aqui é que distorce a veracidade dessa afirmação aqui, dessa alternativa. Uma palavra que muitas vezes é imperceptível. Olha só, gente. Como eu falo com vocês, né? As questões objetivas, elas são... Elas maltratam mesmo, ó. Porque, muitas vezes, ó. Uma palavra distorce um contexto de uma resposta, de uma pergunta e de uma resposta. A estrutura subsuperficial dessa paisagem contém marcas evidências de um tectonismo plástico. Essa palavra aqui tá incorreta. Responsável por um forte enrugamento do terreno. instalou um vale fluvial. O que ocorreu esse vale fluvial foi os agentes exógenos, ó. Intemperismo, erosões, o rio cavando e formando esse vale. Então, o tectonismo, ele é um agente interno. Então, essa palavra aqui tá distorcendo, tá? Vocês nem precisam entender o que seria um tectonismo plástico. Seria mais ou menos um movimento interno de massas continentais, tá? Mas o tectonismo, você sabe que é um fenômeno endógeno. Vocês poderiam matar, ó. Ele não foi responsável para formar o vale. Esse vale aqui, o principal agente erosivo foi o rio que cavou, né? E o rio é um agente exógeno, né? De erosão fluvial. Vamos lá para a questão D. O que que tá errado? Aqui que eu vou... Eu adoro mostrar isso aqui, ó. Ó. Termos extremos, ó. Tanto na D quanto na E. Geralmente, eles estão errados. Tem exceções, tá? Então, vamos lá. O vale fluvial que se identifica na paisagem não possui nenhuma relação com a litomassa diária. Nenhuma, poxa. Olha só. Tem, sim, né? A formação desse terreno no interior em milhões de anos atrás. A modelagem desse terreno agora com os agentes exógena. Essa palavra nenhuma, ela distorce toda a veracidade dessa proposição aqui. Outra aqui, ó. A forma do vale fluvial observada na fotografia permite afirmar que ele é totalmente assimétrico. O que que seria o termo aqui assimétrico? Curvoso, ó. Totalmente. Não. Tem áreas que são mais planas. Entendeu? Ó. A simetria aqui maior, a simetria aqui menor. Essa parte com essa aqui, ó. Ela tá mais de uma mesma altitude. Ela tá numa simetria mais homogênea. Aqui não. Não. Então, totalmente a palavra distorcida e que você, geralmente, ela dá uma conotação de erro na questão, tá? Pode ter exceções. Beleza? Olha só como a gente vai corrigindo. Vamos lá que tá acabando a aula. Falta uns cinco minutos, né? Vamos pra última questão aqui, ó. A questão 15, lá do Mato Grosso do Sul, ó. O ponto A, olha lá, o topo do morro, olha só, descoberto. Tinha uma área protegida por vegetação, porém, olha o que que o homem tá agindo aqui, ó. Ocupação humana, A e B. Então, analisar os dois pontos. É uma questão técnica também que, muitas vezes, vocês não saberiam entender alguns termos, tá? Vamos lá. A partir da análise, assinale a alternativa correta. A gente sabe que a letra C é correta. Ela corresponde a A, a vertente do morro, a parte de cima, e a B, a forma de... Área de risco. Por que que essa área de risco, ó? O homem desmatou, retirou a vegetação, construiu edificações e ocupou essa área indevidamente. Por isso que é uma área de risco. Beleza. Vamos lá pra letra A. É... Deixa eu ver aqui... Área A corresponde ao tal WEG. Não, gente. Olha só. É uma palavra... Eu vou também defender vocês agora, né? Porque são termos técnicos. Difícil, tá? Essa é uma questão pra você ter uma análise. Você tem que entender o que que são tal WEGs, porque senão você não responde. O tal WEG, gente, são os pontos mais profundos das áreas íngremes. Lá embaixo, aqui, eles são... Ele é a vertente, ó. Então, ó... Tal WEG é o ponto mais baixo, a vertente é o ponto mais alto. Então, assim... Corrijam isso aí, ó. Esse tal WEG aqui, que tá dando erro pra essa questão. Não é fácil, tá, gente? É uma questão difícil. Beleza? Vamos lá. O que que a B tá errada? Ó... A A corresponde a um maciço de morro. Ok. Ó, um maciço aqui, ó. De morro. Beleza. A B corresponde a uma área de planície. Ih, hein, gente? Olha só. Olha a inclinação desse terreno. Olha o erro aqui onde tá. Erradíssimo. Olha o erro aqui onde tá. Corrijam aqui. É uma área inclinada também, tá? Não é uma planície. Planície são áreas baixas e planas. Aqui não é uma área baixa. Então, o que que... Aí dá pra vocês identificarem o erro aqui. Concordo que a letra A, os... Os... Os talvegs ali, né? Eu... Eu... Eu colocaria como... Eu teria dúvida se eu não tivesse o domínio técnico sobre esse termo aí. Mas essa aí, não. Essa não dá pra errar, não. A letra D. O que que tá errado? A letra A com encosta de morro? Não. Ela é uma... Aqui, ó. Uma vertente. Não é uma encosta. Vertente de morro. Também difícil, tá? A letra A corresponde a uma área de risco? Sim. Se ocupar, sim. E a letra B. Planície de vale? Não. Planície de vale tá lá embaixo. Essa área tá lá em cima. O erro tá aqui, ó. Na planície do vale. Então, vamos corrigir esses erros aí. Beleza? Vamos lá. Dúvida? Eu vou... Eu vou... Parar...